Olá galera do Dicas para Todos. Bom pessoal, a entrevista de hoje é muito especial. Eu estou entrevistando o meu primo Eduardo. O Eduardo, para quem não sabe, faz medicina lá na Universidade Federal do Mato Grosso. E ele é o Eduardo que eu sempre, às vezes, comento lá nos meus vídeos, no meu livro. É esse aqui que é o Eduardo. Para começar a nossa entrevista, nós estamos aqui em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, que é a cidade da minha família, a cidade dos meus avós. E é uma cidade muito especial para mim. E é uma honra muito grande estar entrevistando o meu primo hoje porque eu acompanhei toda essa trajetória dele para passar no vestibular. As instruções, as dicas, as sugestões que eu dava para o Eduardo e o feedback que ele me deu me ajudaram muito a construir o Dicas para Todos. Então o Eduardo e a Michelle, que é a minha outra prima que faz medicina, eles são muito importantes nessa construção desse projeto que está ganhando o nosso país. Para começar a nossa entrevista, eu faço aquela pergunta sempre. Quem é você, Eduardo? Então, gente, é prazer. Eu sou o Eduardo, tenho 23 anos. Eu, como o Rafael disse anteriormente, eu faço medicina na Universidade Federal do Mato Grosso e sou daqui de Cacilândia. A entrevista de hoje, ela foi motivada por duas razões. Primeiro, há algum tempo eu já queria entrevistar o Eduardo para comentar um pouco da história estudantil dele, os caminhos que ele fez para chegar até onde ele está hoje. Mas, na última semana, o Eduardo, ele ficou meio famoso aí nas redes sociais porque ele e a namorada dele fazem bombons e vendem esses bombons na faculdade, para quem quiser, para ajudar na renda deles, para depender menos dos pais. E essa matéria que um canal de comunicação postou tornou-se famosa, rendeu até entrevista em televisão. E aí, eu pensei, muita gente de casa me pergunta, Rafael, como que eu faço para poder trabalhar na faculdade? Porque muita gente não tem condições. Às vezes, nem para comer a pessoa tem condições. O pai não tem condições de manter essa pessoa. E aí, na hora, eu pensei, poxa, esse exemplo do Eduardo é um exemplo que pode ser seguido por milhares de estudantes aí, Brasil afora. Não só por acadêmicos de medicina, por outros universitários e outras pessoas também que, às vezes, precisa complementar a renda no cursinho, no ensino médio. É um bom exemplo. Mas, antes de nós falarmos sobre esse lado empresarial dele, nós vamos falar um pouco da rotina dele de estudante lá atrás. Eduardo, como que foi o seu ensino fundamental e médio até chegar no terceirão? Então, eu fiz aqui em Cacilândia, né, Rafael? E foi tudo muito, muito certinho, assim. Dentro das possibilidades de uma cidade no interior, ainda mais do Mato Grosso do Sul, uma cidade pequenininha, foi tudo muito certinho, né? Eu estudei, eu fiz tudo que foi possível dentro do contexto que não há competitividade, né? Uma cidade que não tem competitividade, os alunos. Mas foi tudo, aconteceu muito bem. Então, eu fiz aqui em Cacilândia até o segundo colegial e no terceiro colegial eu fui para Campo Grande em busca dessa competitividade, né? Dos alunos ao redor, você vê eles estudando e, assim, eu crescer também junto com eles, entendeu? É engraçado esse comentário que, realmente, quando a gente está num lugar que, às vezes, a gente não tem competição, às vezes a gente não se sente naquela competição, a gente não melhora. Muitos alunos comentam comigo, Rafael, eu era o melhor aluno da minha escola, daí eu fui para uma escola melhor e fiquei abaixo dos 50 melhores. Então, essa é uma dica que eu sempre falo, você sempre tem que estar num lugar onde as pessoas são muito boas, porque aí você se esforça o tempo todo para também ser muito bom. Então, quanto mais competição existir, lógico que tem as competições que não são tão saudáveis, mas dentro de uma competição saudável, todo mundo querendo dar o seu melhor, querendo aprender, querendo melhorar e evoluir bastante, é algo muito melhor. E eu acompanhei essa trajetória do Eduardo quando ele foi para Campo Grande em busca desse ensino melhor, dessa competição melhor, ou seja, se preparar melhor para entrar na faculdade que ele queria, no curso que ele queria. E convém lembrar aqui, Eduardo, uma vez que nós estávamos conversando, eu acho que ainda era pelo MSN, famoso MSN, antigo, que não existe mais, e o Eduardo devia ter uns 12, 13 anos na época, eu já estava na, eu acho que eu já estava no cursinho, e o Eduardo falou assim, Rafael, espera aí, só um pouquinho que eu vou assistir o Jornal Nacional e já volto. E me chamou a atenção, um menino de 12 anos assistindo o Jornal Nacional. Sempre foi um aluno bom, um bom aluno, um aluno que se destacava na escola, e por onde ele passou, ele se destacou bastante. Eduardo, daí você foi para Campo Grande, você já sabia que queria fazer medicina? Então, já sabia, assim, a minha vida toda tinha esse lado, né? Na verdade, não acredito que seja algo de uma vocação mesmo, no sentido da palavra, mas tinha uma certa afinidade pelo curso, né? Uma certa vontade de ser médico, tinha vontade de ser médico. Então, a partir disso, né? E também incentivo de família, da família e outras coisas, a gente, eu optei por fazer o curso, né? Que na verdade é um ótimo curso, né? Hoje eu já estou na faculdade e eu vejo que é um ótimo curso, é algo que realmente eu escolhi e estou escolhendo mesmo fazer minha vida, né? Eu quero ser médico e além de outras coisas, talvez, né? Pode ser empresário, né? É algo legal também de comentar com o pessoal, que você não precisa ser só médico. Muita gente acha que médico é só... Não, você pode ser médico, empresário, médico, músico, médico, escritor, você pode ser, na verdade, médico e outras coisas. E está um pouco acabando isso, essa capa de médico, médico 100% do tempo. Tem muitas pessoas, médicos que eu conheço, que são médicos, são empresários, também são músicos, ou seja, tem outras profissões também, isso é muito interessante. Eduardo, então aí você saiu de Cacilândia, foi para Campo Grande. Teve algum choque em Campo Grande de realidades? Por exemplo, o colégio aqui que não era tão bom como o de Campo Grande, existiu esse choque? Ah, com certeza existiu, né? Enquanto que aqui em Cacilândia, na escola, na sala de aula, tinha dois, três alunos bons, assim, e eu me incluía, assim, não é querendo se achar não, mas eu me incluía entre esses três alunos. Os que estudavam, que levavam a sério. E realmente faziam valer aquele dinheiro ali que seu pai pagava, que ia para a escola para estudar, não que ia para a escola para fazer outra coisa, né? Então, existiu sim o choque, é evidente que existiu. Aí chegava lá na sala de aula, tinha, na mesma forma que tinha três, tinha dez, vinte alunos bons, entendeu? E era na sala de aula, mas no colégio tinham cinquenta alunos bons. Então, o choque era o principal quando, sobretudo, era visto quando nas provas, o resultado não era aquele que você esperava nas primeiras provas, né? Você ficava ali, setenta, né? No colégio todo, que era simulado total, né? Do colégio inteiro. Você ficava ali, só que isso, da mesma forma que era ruim, de certa forma, você ficava um pouco assim, mas você via que você tinha que estudar mais, né? Que você estava, que o buraco era mais fundo, né? Entendeu? Então, era isso. Além do choque da cidade, uma cidade grande, né? Você encontra uma cidade grande, até para atravessar a rua é mais difícil, né? É, com certeza. O Eduardo, e quanto tempo, mais ou menos, você gastou para se adaptar lá no colégio? Para voltar naquele pique e já se enquadrar entre os melhores alunos da escola? Então, na verdade, eu acredito que a minha adaptação, para passar no vestibular mesmo, no federal, num curso concorrido, a adaptação foi em todo o terceiro colegial. Eu me adaptei no terceiro colegial, entendeu? Então, não foi assim, há três meses no terceiro colegial. Não, eu precisei desse ano todo para criar toda a rotina de estudo, entendeu? Uma rotina de vida mesmo, diferente do que eu vivia antes. Entendi. Entendeu? Então, foi esse ano todo o terceiro colegial. Entendi. A adaptação. E no terceiro ano, você teve algum resultado positivo nos vestibulares? Eu passei na universidade particular de Cabo Grande, né? Na Uniderp, lá. Eu passei no terceiro colegial. Quer dizer, mas não era o que você queria? Não, de forma alguma, eu precisava dar outra chance para mim, de tentar passar de um objetivo maior. Então, eu deixei claro para os meus pais que não era isso que eu queria, entendeu? Até pelo fato da mensalidade ser alta, né? Hoje em dia é muito mais alta, vocês devem saber disso. Então, eu preferi tentar mais um ano, se possível mais dois anos, entendeu? Eu estava com essa mente aberta para isso. Aí veio o primeiro ano de cursinho. Você fez onde? Continuei em Cabo Grande, né? Eu parti para um colégio melhor, né? Que era melhor, mais concorrido. Tinha alunos melhores. Todos os alunos eram como se fosse um filtro lá em Cabo Grande, entendeu? Entendi. Um colégio que era realmente melhor. A mensalidade era mais alta, né? Era maior a mensalidade. E foi mais difícil para os meus pais. Inclusive, foi engraçado. Teve um evento antes de... Eu terminei o terceiro colegial e aí minha mãe e meu irmão juntaram eu no quarto, né? E falou mesmo, meteu bronca. Se era isso mesmo que eu queria, entendeu? Deu uma lição de moral. E ali eu nunca vou esquecer daquele momento ali. Eles foram até incisivos, assim. Mas eu acho que é certo também a educação, né? A influência. Mas aí eu fui para esse cursinho e deu tudo certo, entendeu? Eu consegui ir lá. Tive bons resultados. Passei novamente na particular em Cabo Grande. Tive ótimos resultados no decorrer do ano, no cursinho. Fiquei até mesmo, eu acho que duas vezes em primeiro colocado no simulado do cursinho. Então, assim, se eu fiquei em primeiro colocado naquele colégio, significava que eu poderia muito bem passar na faculdade federal do estado, Mato Grosso do Sul, e até mesmo em outras, né? Porque, assim, Mato Grosso do Sul não é o expoente dos estados nessa matéria, nessa questão de vestibulares, mas também não é um dos mais fracos. Então, até mesmo o Rafael participou, né? Estudou no Mato Grosso do Sul e... Então, tá dois exemplos, né? É interessante falar aqui com o pessoal que quando você saiu do... Quando, no terceirão, você foi para a sala federal do Paraná. E ele ficou lá em casa. Então, a gente foi, fui lá, levei no vestibular, tudo, e não conseguiu passar. No segundo ano, o Eduardo já tinha passado na particular de Campo Grande, voltou para Campo Grande, aí ele conseguiu ser aprovado na primeira fase da federal, e eu sentia que o Eduardo estava muito preparado para passar, porque eu conversava com o Eduardo, ele discutia todos os assuntos, e sempre uma coisa que me chamava a atenção no Eduardo, além de todo esse preparo que ele já demonstrava ter bem antes do cursinho, era a tranquilidade. O Eduardo era muito tranquilo. Então, ele estava assim, eu ia levar ele para fazer prova, e ele estava rindo, contando piadas, assim, bem tranquilo. Então, essa forma de lidar com aquela situação também me chamava bastante atenção. Então, eu falava assim, o Eduardo está preparado para passar. E quando saiu o resultado negativo, que ele não havia passado em uma particular de Curitiba, o Eduardo ficou muito mal. Ele falou assim, pô, Rafael, mas... E aí eu conversando, conversando, tudo... Conta para a gente como que foi esse momento nosso, lá em Curitiba, que você não passou e você estava lá comigo. Então, desde o terceiro colegial ter ido para lá, foi assim, algo muito marcante mesmo. Rafael é uma das pessoas, tirando minha família, nesse contexto de vestibular, de... Sabe, toda essa vida que eu tive de cursinho, eu acho que ele foi a pessoa mais importante. Como deve ser importante para muitas pessoas, né? Do canal, outras pessoas também. E foi um momento muito marcante. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi para... Verdade. Foi nessa vez aí, no terceiro colegial. Eu não fui tão bem no terceiro colegial lá, mas assim, eu vi que existia um potencial, existia uma possibilidade boa de eu ir muito bem no outro ano, né? Gostei da prova, tudo. E foi muito marcante. Curitiba é uma cidade muito legal, né? A de se falar isso também. E foi muito bom mesmo. O Rafael é realmente fundamental, né? Nesse contexto de vestibulando de medicina que eu fui, né? Obrigado. É, tanto que no começo da entrevista eu falei, porque eu sempre quis ser para você ir de casa, o que eu fui para o Eduardo e para a Michelle. Em termos de você dar dicas, sugestões, ó, não faz isso não, desse jeito aí não é legal. Faz desse jeito, às vezes funciona melhor, tudo. E eles, não, Rafael, funcionou, não, não funcionou, tudo. Assim que eu criei o Dicas para Todos. O Dicas para Todos saiu dessa... do Eduardo e da Michelle, por assim dizer. Que eram as pessoas mais próximas da mim, que eu dava dicas, conselhos. E depois eles falavam se funcionava ou não. E foi muito legal também receber você lá em Curitiba. Tanto que eu torci muito para você passar lá em Curitiba, para a gente ficar morando juntos, tudo. A gente combina muito bem. E... Quando você foi para Curitiba, você também já tinha a nota do Enem. Que já era uma nota de destaque. E eu comentava com meus amigos da faculdade, e você foi assistir uma aula na faculdade comigo. E foi muito legal também, que eu falei para o Eduardo assim, a gente estava sentado olhando o vocabulário, então o Eduardo falava assim, olhando o dicionário, e o Eduardo falava assim para mim, Rafael, olha que palavra estranha essa aqui, eu nunca vi essa palavra. É uma palavra muito difícil no vocabulário, no português. E eu falei, Eduardo, eu vou fazer uma apresentação na faculdade, hoje eu vou usar essa palavra. E aí o Eduardo foi. E aí eu fiz a apresentação e usei a palavra, e ele começou a rir lá atrás. E lá na faculdade eu comentei para o pessoal que a nota que ele tinha feito no Enem, todo mundo falou assim, nossa, então seu primo é muito fera mesmo. Então ele já estava ali com o pé dentro da faculdade. E conta para a gente, como foi o momento que você recebeu a notícia que você tinha passado no vestibular? Que é um momento muito interessante. Então, antes disso, eu não passei imediatamente no final do primeiro ano de cursinho, que eu fiz em Campo Grande. eu passei por um período lá em Goiânia, à espera desses resultados, e já comecei a fazer o segundo ano. Eu fiz um ano e meio lá no cursinho famoso lá em Goiânia. Que é até o que eu fiz. Um mês e meio, perdão, fiz um mês e meio de cursinho lá. E assim, foi muito pauleira mesmo esse período, que eu falei assim, não, desse ano não passa, mas tudo bem. Aí eu estava esperando os resultados. Não passei em vários, inclusive de Curitiba, fiquei assim, acabou meu mundo ali. E eu pensei, putz, perdão a palavra, mas não vou conseguir, né? Era uma notícia muito ruim mesmo. Mas tinha nota do Enem, eu estava confiante, e já tinha saído o resultado. Não tinha passado inicialmente, nas primeiras chamadas, e nem nas segundas chamadas. Porém, nesse um mês e meio de cursinho, eu já estava muito bem lá no cursinho, tinha ficado muito bem, no único simulado que eu fiz lá, ficado entre os 30, e passei, né? No dia que eu passei, minha mãe me ligou, eu estava pondo comida no prato, para ir à tarde no cursinho novamente. Estava pondo comida, ela me ligou, eu pensei, minha mãe me ligando na hora dessa, me atrapalhando aí, eu tenho um dia para estudar, ela me ligando, né? Mas assim, tudo bem, deve ser alguma coisa importante. Aí eu atendi, e ela falou que eu tinha passado. Então, eu abracei a mulher da balança, e foi assim, algo meio marcante, acho que até para as pessoas que estavam ali, né? Que eu fiz a festa mesmo. E passei, e fiquei a tarde inteira vendo Chaves, e não estudei mais, fiquei a tarde inteira vendo Chaves, porque eu tinha passado já, e foi, né? Tirou o peso. E no mesmo dia, você mandou mensagem para mim, pelo Messenger também. Mandei mensagem para o Rafael, eu tinha que falar para ele, lógico, né? Era fundamental falar para ele que eu tinha passado, e falei para todo mundo também, né? Coloquei no MSN, que tinha passado, aquela festa, né? Eu lembro direitinho, como se fosse hoje, esse dia que eu recebi a Santa Chaves, fiquei muito feliz mesmo. E daí eu liguei para minha madrinha, que é a mãe do Eduardo, que era minha madrinha de batismo, ela e meu padrinho, e aí eu liguei para eles falando, e eles chorando, naquela alegria. É um momento único. Eu acho que o momento que você passa no vestibular é um momento inesquecível. Você vai estar com 80, 90 anos, você vai lembrar exatamente de como você recebeu aquele resultado, porque é um resultado que vai mudar a sua vida. A partir daquele momento, sua vida não vai ser mais a mesma. O Eduardo, aí você passou e foi morar em uma outra cidade. Você nunca tinha ido. Nunca tinha ido. E como que foi esse período de adaptação lá em Cuiabá? Então, a princípio, eu fiquei com muito medo, né? Você fica com medo, assim, ah, será que os meus colegas de sala vão gostar de mim, né? Fica toda aquela ansiedade, né? Mas antes disso, já tinha feito, já tinha conversas com os colegas, né? Porque, na verdade, eu passei para o segundo semestre do curso, né? Não passei para o início do ano. Então, a gente ficou amigo, assim. Não amigo, mas já nos conhecemos, todos os colegas. Então, chegou lá, foi mais tranquilo por essa parte. Mas ainda ficava aquela ansiedade, assim, será que eu vou me adaptar? Como serão os veteranos, né? Como será o trote, né? Ficava aquela questão, uma ansiedade, né? É evidente. Então, é como se fosse o primeiro dia de todo ano no colégio. Será que vai entrar alguém? Será que vai entrar, né? Até uma menina, assim, perdão, a minha namorada, nesse momento, mas assim, não tinha namorada, mas será que vai entrar uma menina bonita no colégio? Você ficava assim. É a mesma coisa, só que, assim, é tudo multiplicado, né? São muitas pessoas e você fica com muita ansiedade mesmo. É engraçado que, antigamente, as pessoas se conheciam no dia do curso, né? No primeiro dia de aula, não tinha, não existia internet. E hoje, você já entra na faculdade conhecendo todo mundo da turma. quando eu passei no vestibular, eu lembro que eu fiz a mesma coisa. Eu saí procurando o pessoal para adicionar. Na época, o Orkut era muito forte. Olhando, e aí eu já conheci um monte de gente antes de começar a faculdade. E aí, no primeiro dia de aula, eu olhava as pessoas, ah, você é fulano? Sim. Aí você olhava assim, ah, parece com a foto do Orkut mesmo. E aí, engraçado que, quando eu terminei minha faculdade, os meus melhores amigos do final da faculdade não eram nada a ver com os meus melhores amigos do começo da faculdade, que é os que eu conheci através das redes sociais. Então, eu fico imaginando assim, às vezes, contanto que era difícil antigamente, você começar a fazer a faculdade, no primeiro dia que você vai conhecer as pessoas. A gente já está conhecendo as pessoas bem antes, fazem churrasco antes. Então, antes de começar as aulas, os alunos já estão se encontrando e fazendo churrascos. E hoje, os trotes, tem muito trote com as fotos do Facebook. Então, o pessoal já, o trote começa já na foto do Facebook, que os calouros precisam colocar fotos estranhas, tudo. Eu acho que é algo que vem para valorizar. E você também vê os veteranos, né? Que a gente sempre fica com medo dos veteranos. É, tem os veteranos, é uma coisa engraçada, porque tem veteranos reais e veteranos virtuais, né? Isso. Que botam pressão mesmo virtualmente, que parece que ele é o deus, o cão da faculdade. Você chega lá, ele é um gatinho, né? É um gatinho. E não passa daquilo ali virtualmente, né? É engraçado mesmo o que você falou. No vestibular da Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, tem o seguro trote. O seguro trote, assim, os veteranos estão na porta da faculdade, aí eles pegam, tiram uma foto da gente e aí você compra o seguro trote, um real. Aí, no dia, se você passar no vestibular, no dia do trote, se você tem o seguro trote, você já tem direito a não sofrer tanto. Sofrer no sentido legal, assim. Às vezes, você não precisa pagar alguma, algum mico, alguma coisa ali, porque você já tem o seguro trote. Então, você fica naquela, assim, sabe que eu compro o seguro trote, eu não compro. Aí, todo mundo compra o seguro trote, lógico que a maioria não vai passar e os veteranos estão ganhando dinheiro para fazer as festas deles. Eduardo, então, você começou a faculdade em Cuiabá e quando que surgiu essa ideia de fazer bombom para vender? Então, na verdade, eu estava na greve, minha sala foi sorteada, ela conseguiu pegar as duas maiores greves federais que existiam na história, ela conseguiu pegar as duas, quatro meses, aproximadamente, de ambas. Então, foi nessa segunda greve, recentemente, aproximadamente, três meses, três meses, aproximadamente, três meses, que eu tive, na verdade, eu e minha namorada tivemos essa ideia, né, de não fazer bombom, inicialmente, de ganhar dinheiro, né, de ganhar dinheiro e nos tornar menos dependentes dos pais, né, que é uma coisa, assim, que eu sempre desejei e eu estou, assim, estou com 23 anos e não estou aguentando mais me depender de pais, né, mesmo que eles não gostem que eu falo isso, mas é a realidade, porque, assim, você vai começando a ficar calejado disso, de ter que pedir dinheiro, é uma situação ruim. Então, foi assim, a gente estava caminhando no parque, né, na verdade, antes disso, estava no pronto-socorro, na greve, foi assim, ah, vou fazer alguma coisa, então, foi lá no pronto-socorro, suturar, né, fazer alguma coisa, assim, e lá apareceu um rapaz vendendo trufa e me espantou a facilidade com que ele vendeu as trufas ali, entendeu? Todo mundo comprou a trufa dele, aí acendeu aquela luzinha, né, tipo assim, é uma coisa que vende, né, que é barata, todo mundo tem um dinheiro ali na hora, né, tem dinheiro no bolso, a moeda e compra. É verdade. Então, surgiu isso. Aí, no outro dia, eu estava caminhando, mas minha namorada, no parque, e ela pesquisou anteriormente dessas trufas e falou muitos depoimentos de pessoas que ganhavam dinheiro com isso, tal, pessoas na mesma situação que a gente, que estudavam e ganhavam dinheiro, e surgiu essa ideia, entendeu? De fazer bombom. E a partir dessa conversa casual, surgiu essa ideia e a gente está aí, até hoje, né, vendendo e pretendemos continuar vendendo bombons, né, surgiu aí. E a primeira vez que vocês fizeram bombom, como que vocês fizeram com os ingredientes? Foi alguma coisa exclusiva? Ou vocês copiaram de algum lugar, da avó, da tia? Como é que foi? Aprender a fazer o... Então, a minha namorada tem muita facilidade com cozinha, né, ela cozinha muito bem, não só os bombons, mas como tudo, né, e não teve essa questão da família, né, receita não, foi mais internet, tudo é internet, né, foi internet também, ela olhou no YouTube como que eram para fazer os bombons, né, a gente fez, foi no mercado, aquele, aquele monte de chocolate, não sabe qual que é o chocolate que compra, né, não sabe, não tinha noção nenhuma, então a gente, ali mesmo no mercado, perguntou para uma senhora que já fazia, né, não bombons, mas utilizava esses chocolates, e ela falou para a gente qual que era o chocolate que usava, né, para fazer as trufas, então a partir daí, então compramos chocolate, que é o fracionado, né, que tem que ser o chocolate para fazer a trufa, e surgiu isso, a gente comprou, fez investimento de 100 reais, inicialmente, nesse primeiro dia, era o que tinha no carteira, eu tinha 80, ela deu 20, deu 100 reais, a gente comprou as forminhas, quatro forminhas, custa um real cada, e na verdade, eu estou dando, estou dando, uma dica, a faca e o queijo na mão, né, para quem, então, e surgiu, e a gente foi vender no outro dia, no centro, a gente foi vender no centro de Cuiabá, na praça lá, onde passa muita gente, com a cara e com a coragem, com a cara e com a coragem, eu sempre, meus pais são vendedores, então eu herdei essa, esse lado vendedor também, então a gente foi, e ela também vende bem, a gente foi, conseguiu lucrar 25 centavos, uma moeda, 25 centavos também, que ela é grande, igual a de 1 real, mas de 26 centavos, a gente lucrou 25 centavos nesse primeiro dia, mas pensou assim, vendeu os bombons, desperdiçou um monte de chocolate, não tinha muita noção, mas ganhou, não perdeu, não teve prejuízo, ou seja, a gente teve vontade de ir de novo lá, para ver se melhorava esse percentual, fomos novamente no outro dia, e já ganhou 80 reais no outro dia, e assim foi, graças a Deus, foi só melhorando a cada dia que passa. as pessoas que são investidoras, não investidoras, tem outro nome que a gente usa mais, com certeza você está escutando muito esse nome, que tem a pessoa que vê uma oportunidade, vai lá e faz essa oportunidade, render alguma coisa para ela, é muito interessante, porque você estava num momento, entre aspas, triste, que era greve, então ao invés de você ficar choramingando, desmotivado, opa, vamos fazer alguma coisa de útil, aí ele foi lá e teve a ideia de vender as trufas, aí foi atrás para descobrir como que fazia essas trufas, e daí, vocês foram, que é outra situação engraçada também, de quem gosta de investir dinheiro, que tem esse dom, é ver com as outras pessoas que deram certo, o que elas fizeram para dar certo, e daí vocês foram, começaram, foram lá para a prática, o primeiro dia não foi tão legal, persistiram, no outro dia vocês foram, e aí o lucro foi muito grande, você falou assim, que ela primeiro dia deu 20 reais, você deu 80 reais, e hoje você fica com 4 quintos do lucro, e ela só com 1 quinto? Não, meio a meio, meio a meio, na verdade, assim, merecidamente, para os dois, meio a meio, eu acredito que ela, ela tem a parte do talento, assim, de colocar na forminha, eu acho que isso aí, no geral, deveria ganhar mais por isso, mas, eu também faço muitas outras coisas, então fica meio a meio, justo para todo mundo, entendeu? Está ótimo, é, meio a meio está ótimo. Oi Eduardo, e você, faz quanto tempo que vocês começaram a vender? Faz aproximadamente 3 meses que a gente começou a vender. 3 meses, já está com resultado bom, sim. Está com resultado muito bom, supercussão muito boa. Quantas vezes vocês tiveram que vender, para falar assim, não, esse negócio, vamos investir, porque o negócio realmente vai dar certo? Olha, a gente, inicialmente, a ideia, eu esqueci de comentar, que a ideia inicial, era via, não depender dos pais, evidentemente, que é a base de tudo, isso, né, mas era também viajar no Réveillon, né, eu esqueci de comentar, mas era isso. Então, a gente foi indo assim, na primeira semana, a gente já viu que poderia conseguir, sempre muito empolgados nós dois, sabe, assim, é uma coisa, é um companheirismo e uma visão conjunta, entendeu? Então, desde o início, a gente viu que poderia dar certo, desde o primeiro dia, desde os 25 centavos, então, assim, eu não consigo dizer um marco, assim, de dizer, ah, foi na segunda semana que eu vi, ah, isso vai dar certo, não, desde o começo eu acreditei, que poderia dar certo mesmo, esse, e quando que você se surpreendeu, você falou assim, nossa, eu não esperava, teve algum momento assim? Ah, eu acredito que, que foi agora, né, não tem como não falar que não foi agora, né, com essa, a gente fez inicialmente uma entrevista pro Globo.com, né, regional lá de Mato Grosso, e coloquei, evidentemente, que eu tinha que colocar, propaganda é tudo, coloquei na minha rede social, que eu tenho, né, da empresa, né, coloquei e deu muita repercussão, e logo eu coloquei, surgiu essa, eles compartilharam no grupo, que o Rafael comentou inicialmente, né, o grupo de jornalismo, e deu muita repercussão, foram aproximadamente 250 compartilhamentos, né, da notícia, de curtidas, eu acho que foi algo em torno de 10 mil curtidas, juntando tudo, então, foi aí, realmente, se eu posso dizer que teve um marco, que pode ser uma transição nisso tudo, e foi esse momento aí, dessa notícia. Entendi. E quando que, como que surgiu esse, a primeira entrevista que você deu, por que que você deu essa entrevista? Aí, tem meu pezinho, lógico, tem meu pezinho, eu sempre penso um pouquinho a frente, tem que pensar, né, eu mandei lá, lá em Cuiabá, tem um aplicativo, que é a TV Globo, Centro-América, lá, eles utilizam, que é o Bem na Hora, chama, que é o Bem na Hora, então, eu mandei um e-mail, falei assim, ah, é a oportunidade, a oportunidade que a gente tem, e eu pensei, estudantes de medicina, que fazem bombons, é uma coisa que chama a atenção, então, eu mandei um e-mail, no outro dia já me ligaram, entendeu? Entendi. Então, não foi acidentalmente, que eles entraram? Tem meu pé, tem meu pé, lógico que tem meu pé, nem nada é de graça nessa vida, né, nem... Eu pensava, como que eu via, eu estava em Curitiba, sentado lá no sofá, na sala, e de repente, eu olhei no Facebook, lá, jovens estudantes de medicina, ganham até 2 mil reais por mês, eu falei, nossa, tem 3 anos que eu luto com dicas para todos, desesperado, que nunca apareci na Globo, meu primo, 3 meses fazendo bombons, ele aparece na Globo, eu falei, não, aí eu ainda liguei na hora pra ele, eu falei, Eduardo, pessoal, que negócio é esse? Aí, o Medicina Depressão comentou lá, e eu fui lá pro CEO do Medicina Depressão, falei, pô, Eduardo é meu primo, né, e aí eu tive aquele momento de chat, falando pra todo mundo, não, mas ele é meu primo, ele é meu primo, e aí eu falei, não, é a hora de fazer a entrevista. Um dos compartilhamentos foi ele, né? É, lá no canal do Dicas para Todos. E é muito interessante, porque muita gente de casa fala, Rafael, tem como trabalhar durante o curso de Medicina? Então, pessoal, eu acho assim, a grande, a grande lição desse vídeo pra vocês aí de casa, é simplesmente a de que a gente não pode parar, nossas vidas diante de obstáculos. Então, o Eduardo viu a greve, aquela dificuldade, pô, não vou formar mais naquele tempo certo todo, ele foi lá e criou alguma coisa diferente. Então, muitos aí de casa falam, Rafael, eu tenho que pagar, eu não tenho dinheiro pra pagar a minha, a condução, a comida, a alimentação, tudo. Eu acho que é criatividade, acho que a gente tem que ser criativo. vender bombom é algo relativamente simples, né? Você leva, às vezes a própria, você começa a se tornar referência na faculdade, na sua escola, no semáforo, tem muita gente no Brasil que tem clientes de semáforo mesmo. Então, a pessoa fala, não, eu vou comprar a balinha daquele cara do semáforo, e a pessoa se veste palhaço, de super-homem, e isso faz com que você, não dependa muito da economia do país, o país está em crise, mas você está vendendo aquele produto barato, aquele produto que todo mundo compra, igual o Eduardo falou, 1,50, 2 reais, todo mundo, às vezes, tem ele na carteira, e trufa, chocolate, é um negócio que todo mundo quer comprar, né? Eduardo, fala pra gente do seu produto. Então, como são muitos, muitos sabores, eu acho que a gente tem aproximadamente uns 12 sabores, eu vou falar os que mais saem, né? Evidência, se eu falar 12 sabores aqui, vai um minuto aí que é isso, né? Legal, mas então, os que mais saem são, brigadeiro com calda de morango, O brigadeiro, evidentemente, sai muito, o brigadeiro tradicional, beijinho também sai muito, não tem como falar que não sai, mas a gente tem alguns diferentes também, nutella com paçoquinha, isso também sai bastante, entendeu? É, leitinho com calda de chocolate, eu acho que é o campeão, tem gente que fala que parece o Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo você paga 6 reais, na trufa você vai pagar 2. Entendi. Então, fica fácil vender, né? E, esses são os principais mesmo, e além disso, o que mais vende, eu acredito, é com a morango, né? Com a fruta, morango que é excelente, né? Inclusive, nas redes sociais, a que mais tem curtida é a trufa aberta de morango, aqui tem quase 200 curtidas. Entendi. E eu já adianto aqui para o pessoal de casa, curtir a página da empresa deles, que vai aparecer aqui embaixo do vídeo, e também fazer outra pergunta para o Eduardo. quem é o principal público de vocês hoje? Quem compra o bombom de vocês? Então, o principal público são os colegas do hospital, colegas, professores, e também, além disso, eu vou nas cantinas, nas cantinas, a gente vende na cantina do hospital, a gente vende nas cantinas da universidade, são 6 cantinas, a gente vende 5 delas, a gente vende a trufa, além de outros estabelecimentos fora disso também. Então, mas o principal, evidentemente, é a quem a gente tem que contar diariamente, porque a gente não tem como ficar levando esse produto, a gente está na faculdade, então a gente vende para eles, para os colegas, professores, enfermeiros, e tudo isso. E hoje, vocês já conseguem ficar menos dependentes dos pais? Muito menos dependentes, né? Assim, a parte de despesa aguda, a despesa do dia a dia, de mercado, energia, essas despesas de combustível, não preciso mais de dinheiro dos pais, né? Ainda sobra o aluguel e o carro, que eles pagam ainda, mas fora isso, eu consigo pagar o resto, não preciso da ajuda deles. Mas pelo andar da carruagem, logo, logo, vai estar emprestando dinheiro para os pais? É uma intenção, né? Logo, logo, não precisar mais, né? De nenhuma ajuda, e possivelmente ajudá-los também, né? Entendi. como toda pessoa. Ô Eduardo, E como que é, por exemplo, você administrar o tempo de fazer a trufa, vender a trufa, e ser o estudante de medicina? Tem que administrar esse tempo com rigor, ou você acha que dá tempo? Como que você faz com isso? Então, é complicado, vou falar a verdade, é complicado, não é fácil, vai pensar que, ah, eu estou fazendo o curso, eu vou pagar dinheiro, assim, não é fácil, não, é verdade, não é fácil, exige muito, muito, organização exige, a gente precisa ainda organizar tempos, entendeu? Porque a gente não tem um público ainda estabelecido, assim, ah, eu vou vender tanto por dia, é difícil, a gente tem que conseguir isso primeiro para nos organizar, entendeu? Mas, é complicado, é complicado, é mais final de semana, final de semana a gente não sai mais, quando tem tempo para sair, a gente não quer sair, porque a gente quer descansar, porque cansa demais também, então, final de semana é fazendo trufa, nesse Natal, agora no final do ano, vende muito, então, era toda noite, às vezes a gente ficava até 3 da madrugada, 4 da madrugada, fazendo, para acordar no outro dia 6 da manhã, para estar no hospital, para estar 7 horas no hospital, então, não é fácil, mas é possível, entendeu? É possível, tudo é possível, entendeu? Porque, na verdade, o que a gente faz da meia noite a 6, dá para usar esse tempo, a gente precisa dormir todo dia, né? Tudo na vida exige um preço, né? Então, às vezes, quando o pessoal vê vocês lá nos canais, na televisão, pensa que é uma maravilha, que foi tudo simples, e hoje não é simples, hoje, isso custa para vocês, custa o tempo que vocês poderiam estar passeando, dormindo, então, vocês estão trabalhando, né? Então, não é tudo na vida, eu acho que exige um preço, e às vezes o preço é alto mesmo, eu acho que ficar sem dormir, dormir poucas horas, para mim, é um preço muito grande, então, eu já não conseguiria pagar esse preço, mas, eu deixo aqui para o pessoal de casa, essa mensagem, de que você pode, com criatividade, se virar nos 30 e conseguir fazer algum dinheiro para te ajudar, durante a sua graduação, durante o seu ensino médio, só fazendo um aponte aqui com você, Eduardo, eu lembro quando eu fazia cursinho lá no WR, lá em Goiânia, tinha um menino do cursinho que vendia trufas, e ele vendia muitas trufas, muitas, eu lembro que era comum, quando dava, tocava a música do recreio, a gente sair correndo, para dar tempo de chegar lá, até esse menino, e achar a trufa, porque, depois de 10 minutos do recreio, já não tinha mais trufa, ele vendia simplesmente, todas as trufas que ele levava, obviamente, pessoal, vocês tem que pedir autorização, da escola, às vezes a escola não vai permitir, então, sempre é bom vocês pedirem autorizações, para não ter algum problema, né, Eduardo, hoje você está em qual período da faculdade? Estou no nono período, no quinto ano, estou no internato, iniciei agora, faz aproximadamente dois meses, que eu iniciei, e estou no quinto ano, então, assim, é mais difícil, tanto é que, na publicação, lá, da página famosa, o pessoal falava assim, ah, devem ser caloros, para ter tempo, só que eu fazia questão de fácil, não, estou no quinto ano, meu amigo, estou no quinto ano, não é tão fácil assim não, entendeu? Mas, quem é calor, aproveita, se realmente existe, esse consenso, que eles têm mais tempo, aproveita, que é uma oportunidade boa, também, de quem está precisando, ganhar esse dinheiro, né, começar já no começo da faculdade. É, a gente não pode desmerecer, o mérito das pessoas, é algo que a gente, às vezes, vê com rotina, nas publicações, é, quando a gente vê alguém, que está fazendo algum sucesso, sempre tem alguém, que chega, e tenta desmerecer, aquele sucesso, ah, não que ser calor, é desmerecimento algum, mas é, por exemplo, ah, às vezes, você fazendo residência médica, você pode fazer, complementar, a sua renda com isso, né, você não tem obrigação, ah, só porque é o calor que pode vender, não, então, algumas pessoas tentam fazer esse desmerecimento mesmo, em todas as coisas, ou, também não, às vezes, falou, ah, calor, um simples comentário, o Eduardo, onde você se vê no futuro? Ah, então, eu me vejo médico, né, assim, na verdade, eu não escolhi ainda a minha especialidade, mas, com especialidade, me vejo com especialidade, eu acho importante isso, mas, não é um consenso ainda para mim, eu, eu fazer ou não, ainda está com essa dúvida, mas, e também, quem sabe, continuar, né, com esse empreendedorismo, né, com essa parte empresarial, sempre gostei, né, sempre falava, sempre falava assim, para as pessoas, para o meu irmão, que eu sempre gostaria de ter um, um negócio alimentício, uma cafeteria, e agora, com essa oportunidade, eu penso, 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 e quem sabe, a gente pensa mais alto também, uma franquia, alguma coisa, né, o mundo está aí para as possibilidades, né, então, o mundo precisa de pessoas criativas e corajosas, inclusive, eu acho que o dono da rede famosa de esfirras, ele era estudante de medicina, quando ele começou com essa ideia, e hoje ele é o maior, o maior fabricante de esfirras, de produtos árabes, de alimentícios árabes do Brasil, né, então, eu vou pedir licença, para você, primeiramente, que é o meu entrevistado, e já que você comentou dessa história, essa história que você comentou, que é do dono do Habibs, eu vou, já adiantando, eu não recebi nada para falar isso, quem dera se eu pudesse receber, né, mas o dono do Habibs, ele tem uma história magnífica, eu ainda teria uma vontade muito grande de entrevistá-lo, porque o dono do Habibs, o Mesquita, ele é médico, e ele, durante a faculdade de medicina, ele montou o Habibs, que eram as esfirras abertas, uma história muito interessante, quem aí de casa puder ter acesso a essa entrevista, essa história dele, é muito interessante mesmo, ele se formou, e nunca exerceu a medicina, mas ele precisava do diploma, ele falou, eu preciso ter esse diploma, que esse diploma vai abrir minha cabeça, vai abrir minha mente, e hoje ele é, vendeu o ano passado, se não me engano, foram 600 milhões de esfirras, então, já imaginou você vendendo 600 milhões de trufas? É. Não esqueça, você não esquece, não esqueça que é meu primo. Não esquecer não, jamais. Não, e você vai estar com 600 milhões de seguidores, né, quem sabe, né? Seria um sonho, né? E ontem na rede social, até um dos, falou assim, pô Rafael, tem alguém na sua família que não é famoso? Porque foi muita coincidência mesmo, o Eduardo, com a medicina, depressão, ir lá e fazer a compartilhamento, eu fui na hora, nossa, ele é meu primo, tudo. Eduardo, a especialidade, você tem alguma que você jamais gosta, que você mais pensa, se é clínica ou cirúrgica, pelo menos? Então, na verdade, eu penso, não necessariamente na especialidade, assim, é claro que cirurgia é uma coisa que você vislumbra, assim, né? Só que, você tem que pensar também na vida de um cirurgião, que, assim, exige mais, né? Muito, exige muito mesmo. dedicação, é foda mesmo, né? Então, eu penso, nesse momento, mais em uma área clínica, uma área que eu posso ter um consultório, futuramente, mas não tem ainda uma que me abra os olhos mais. Nesse momento, eu tô na pediatria, no internato, tô gostando da pediatria, mas não se sabe, né? Pediatria também é uma coisa que exige muito, então, você já tem que pensar sempre nos dois lados, da vida que você pode ter e da dificuldade que a especialidade exige. Entendi. Eduardo, hoje, quem quiser comprar e experimentar a trufa, que eu vou experimentar daqui a pouco, é só em Cuiabá. Por enquanto. Por enquanto. Estou na parte de estudos, de logística, né? Então, por enquanto, é em Cuiabá. Quem quiser dar uma passada lá, né? O avião, a passagem não tá tão barata nesse momento, mas vale a pena, pessoal, vale a pena, é gostosa a trufa, mas nesse momento é em Cuiabá, mas o Brasil é muito grande, né? O mundo é muito grande pra vender a trufa, né? Então. E eu vou dar uma ideia pra você. Você já pensou montar um serviço de consultoria pra outros estudantes de medicina que queiram montar um negócio? Eu acho que você teria muitos clientes, viu? Não só da medicina, mas de vários outros cursos que, pô, eu quero aprender com o Eduardo como que você vai ser um coach aí do pessoal, um coach de como... Ótima ideia também. De como faturar uma graninha na faculdade. O Eduardo, tem alguma coisa que você queira acrescentar na nossa entrevista sobre o seu produto, o nome, as redes sociais, como que a pessoa lá de casa pode saber mais do produto? Então, primeiro eu quero agradecer, agradecer a minha namorada, né? Que eu não seria nada nessa empreitada sem ela, entendeu? É fundamental. Agradecer a Aline, né? Daí que vem o nome, né? O Line vem de Aline, né? Que é ela. Então o nome da empresa é Line Bombons. Line Bombons. Permita o espaço. Sim. Line Bombons. Então tem as redes sociais aí. Que a gente vai colocar aqui embaixo. Agradecer ela e falar, pessoal, É exigente essa escolha de você tentar conseguir um dinheiro no curso, mas vale muito a pena. Você dorme muito bem. Você dorme fossegado, sabe? Você acorda bem. Você ter o dinheiro ali é algo fantástico. Você ter o dinheiro na mão ali. Olha, eu tenho dinheiro. Honesto. É honesto, entendeu? O dinheiro é vivo, entendeu? É o dinheirinho que o pessoal dois reais e vai... É muito legal mesmo. Então, quem tem esse objetivo, quem não consegue estudar, dependendo muito, tão somente de pais, os pais não conseguem bancar o filho, vai atrás disso, que é muito possível. É muito... Se eu conseguir, vocês conseguem. Pode ter certeza. Pode ter certeza mesmo. E às vezes, Eduardo, às vezes até assim, se a família já produzir e o estudante só vender lá na faculdade, fica muito mais fácil também, né? Isso. O custa muito tempo seu porque você produz. Pode, pode. Você põe a mão na massa. Sim. A gente produz. Assim, tem a ajuda da mãe da minha namorada, que ela ajuda muita gente, mas assim, basicamente somos nós dois que produzimos, né? Todos os bombons, a parte de embalar, de marketing, de tudo isso é nós dois, entendeu? Ainda não tem funcionário. Entendi. Por enquanto. É, por enquanto. A gente pretende, até o final do ano, 15 funcionários. Tô brincando, tô brincando. Boa, Eduardo. Então, eu vou abrir aqui a trufa. Ele falou que a trufa deles tem um adesivinho, tem todo um cuidado do marketing com o consumidor dele. Vamos ver aqui. Essa é de beijinho. Muito boa. se bem que eu nunca comi uma trufa na minha vida que eu não achei que fosse gostosa, né? Mas é uma trufa bem gostosa mesmo. Vale a pena você aí de Cuiabá comprar, além de estar ajudando o meu primo a ficar rico, estar experimentando uma coisa gostosa. Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Aqui na entrevista também, além de mandar um abraço pro meu padrinho, padrinho Deleu, pra minha madrinha Selma, eu quero mandar um grande abraço também por irmão do Eduardo, que é o Alexandre, que é um advogado super bem sucedido. Então, eu acho assim, se uma família tem que ter orgulho dos filhos e gostaria de ter orgulho dos filhos, eu acho que está no mesmo patamar dos meus padrinhos, porque eles realmente têm orgulho dos dois filhos que eles têm. Porque o Alexandre é um exemplo de advogado, é um exemplo, foi um exemplo de estudante. Eu prestei vestibular junto com o Alexandre, quando eu ia prestar vestibular de medicina, eu prestei um vestibular junto com o Alexandre, o Alexandre prestou direito, eu fui com ele no vestibular. O Alexandre sempre foi igual o Eduardo, já foi um aluno diferenciado lá de trás, passou na UAB, eu acho que com um ano. É, passou na faculdade. Durante a faculdade, ele já passou na UAB, hoje é um advogado, hoje já está até nos Estados Unidos, né? Nesse momento, está nos Estados Unidos. Está passando férias nos Estados Unidos. E é um exemplo para mim, para o Eduardo, com certeza, é um orgulho muito grande para os pais dele e é um orgulho muito grande também para os estudantes que se espelham nele, que tem muitos, e para as pessoas que trabalham com ele. Inclusive, ele também é empresário, ele tem um restaurante, está na mesma confeita. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ficar a cabeça fechada, né? Então, você pode abrir, você tem advogado, montou um restaurante, tudo, eu acho muito interessante essas pessoas visionárias e empreendedoras, tá bom? Então, Eduardo, muito obrigado, desejo muito sucesso. Você sabe que sempre pode estar contando comigo, a gente está, às vezes a gente fica até um ano sem se falar, correria, cada um, mas quando a gente se encontra parece que a gente se viu ontem, muito legal mesmo e eu tenho muito orgulho de você e tenho certeza que ano que vem, no outro ano, nós estaremos lá em Cuiabá na sua formatura. Com certeza, o convite está feito oficialmente aqui, você tem que estar lá, se você não tiver, eu vou ficar chateado, claro que eu vou ficar chateado e obrigado, obrigado pelo espaço, pelo interesse em me entrevistar, não sei se eu sou algum exemplo, alguma pessoa a ser entrevistada, mas obrigado mesmo e boa sorte na sua vida nesse ano e tudo de bom, um bom final de ano para você e sua família também. E para você aí de casa que acompanha a nossa entrevista, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal, é muito importante pessoal, vocês não tem noção do tanto que é importante você simplesmente se inscrever no nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante porque isso deixa o nosso canal com maior credibilidade junto ao Google, junto ao YouTube, tá bom? Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, instagram.com barra rafaelfreita 102, facebook.com barra rafaelfreitas, U de União, F de Faca, P de Paraná, R de Rafael, UFPR e seguir o Eduardo aí nas redes sociais e sempre que puder comer lá na Lini Bombons, tá bom? Um grande abraço a todos, se cuidem! Beber água, né? Hora de beber água. Não, não tem problema nenhum. Vai ter que... Beijo um ano, ó. Então, qual que era a mesma pergunta? Eu fugi... Vamos cortar porque essa introdução não ficou boa. Não, sim, sim. Fiquei linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.